Olha amigos, eu irei já mostrar aqui um vídeo gravado pela ex-BBB Iris Stefanelli fazendo desabafo depois que teve sua casa invadida por bandidos. É isso mesmo, a ex-BBB Iris Stefanelli usou suas redes sociais para contar sobre momentos de tensão que viveu neste domingo dia 20. Em um vídeo publicado em seu perfil oficial no Instagram, ela surgiu nervosa e revelou que teve sua casa invadida por bandidos em Uberlândia, Minas Gerais. Acompanhe. Gente, estou muito nervosa, tremendo. Eu preciso dar um recado para todo mundo que mora em Uberlândia, no bairro Altamira. Os assaltos voltaram, vocês sabem que é assim, eles começam a assaltar uma casa, assaltam outra, 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 aí eles param. Pois é, os assaltos voltaram, acabaram de entrar lá em casa, levaram todas as roupas da minha mãe, do meu pai, televisão, quebraram todas, quebraram três portas. Então aqui vai meu alerta aí para os meus vizinhos todos da rua.